Já foram percorridos cerca de 5 quilômetros do Rio São Miguel, mas o turista americano Raul Gimenez não foi encontrado. Testemunhas disseram que ele tentou pegar a mochila quando foi arrastado pela correnteza. A gente fica muito apegado, fica preocupado, quer salvar o patrimônio e por vezes esquece que a prioridade tem que ser a nossa vida. Então o mais importante em qualquer situação de perigo é você preservar a sua vida. São 20 bombeiros acompanhados de guias da região. Estão sendo usados drones e câmeras térmicas. Que nós utilizamos durante a noite para tentar ver se achava algum indícito, alguma fonte de calor para poder identificar a possibilidade dele estar no perímetro, na margem do rio. O turista estava em um grupo com outros 4 estrangeiros na Cachoeira Raizama. Eles foram surpreendidos por uma cabeça d'água, quando o volume de água sobe rapidamente por causa de chuva na cabeceira.